Olá turminha, eu sou a professora Thais e estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos continuar com os nossos estudos? Eu deixei como tarefa para vocês duas experiências que estavam nas páginas 130 e 133 do livro. Nós vamos preencher o livro com o resultado dessas experiências. Além disso, nós vamos resolver a ficha das páginas 69 e 70. Então, o exercício era da página 130. Vamos primeiro fazer, então, completar ali com o que estava na página 130. Para fazer essa experiência, você precisava de copos de água mineral vazios de 200ml e de 300ml e garrafas de 1500ml, tá? De 500ml, 1 litro, 1,5 litro, água, um funil e uma bacia. O funil ia ajudar você a encher as garrafas, tá? Então, enchendo e completando os recipientes com água, você tinha que completar as frases abaixo. Então, as conclusões que você tem que ter encontrado é assim. Na letra A, quantos copos de 200ml foram necessários para completar uma garrafa de 1 litro de água? A resposta é que foram necessários 5 copos. 5 vezes 500ml são 1000ml, que é igual a 1 litro. Na letra B, vocês devem ter percebido que para completar uma garrafa de 1 litro e meio de água, vocês precisaram de 3 garrafas de 500ml. 3 garrafas. Porque 3 vezes 500ml dá 1500ml. 1500ml são 1000ml mais 500ml. 1000ml é 1 litro e 500ml é meio litro, tá? E no último é, quantos copos de 300ml para completar uma garrafa de 1 litro e meio de água? Então, você precisa de 5 copos. 5 copos de 300ml são 1500ml, que também é igual a 1 litro e meio. Esses são os exercícios da página 130 do Com a Lupa na Mão. Depois vocês tinham que fazer uma outra experiência usando aquela caixa de papelão que eu pedi para vocês construírem com essas peças aqui. Uma parte da experiência aqui era para ser feita com cubinhos de material dourado. Mas como provavelmente vocês não têm cubinhos de material dourado em casa, nós vamos fazer só a experiência considerando quantos mililitros será que cabem dentro de uma caixa que mede 10cm por 10cm por 10cm, tá? Vocês podem usar um copo de 200ml. E como a caixa é de papelão, não dá para encher com água. Você poderia usar algum tipo de grão, ou areia, ou arroz, ou feijão. Então, usando o copo para ver quantas vezes você consegue encher, quantos copos de 200ml de areia, por exemplo, cabem dentro do cubo. E a conclusão que vocês têm que ter encontrado, então aqui nós estamos na página 133, é que cabem 5 copos de 200ml. 5 copos de 200ml são 1.000ml. Mas quanto que vale 1.000ml? Então, nesse cubo que tem essas medidas aqui, que vocês construíram usando um pedaço de papelão, se aqui mede 10cm, aqui mede 10cm, e a profundidade também é de 10cm, aqui dentro cabe exatamente 1 litro, tá? Ou 1 litro é usado para medir água. Mas como vocês não tinham condição de fazer uma caixa que pudesse conter a água, a gente usou areia ou outra coisa para fazer essa comparação. Agora nós vamos passar para a ficha aqui do quarto ano da página Isso a gente já fez A ficha da página 73 Ah não, essa aqui a gente não fez ainda Aqui, ó Essa página Nós vamos fazer a ficha da página 69 Olhem que legal Nessas fichas nós vamos relembrar o que a gente aprendeu sobre medidas de massa Eu tenho aqui duas balanças daquelas balanças em que indica a massa do objeto usando um visor digital E aqui o visor diz que esse boneco mais o bichinho pesam juntos 650 gramas E aqui na segunda balança diz que o mesmo boneco mas com dois bichinhos juntos dois bichinhos iguais pesa 900 gramas Tá? Como que eu posso fazer para responder a pergunta A que diz Qual é a massa de cada bichinho? Vejam Eu sei que juntos eles pesam 650 gramas mas não sei quanto pesa cada um e como eles são diferentes é provável que a massa dele seja diferente também E aqui eu tenho o mesmo boneco mas dois bichinhos Agora pense em uma coisa Se eu aqui tirar esse boneco e esse bichinho não sobra só um bichinho? Sobra Mas como eu vou saber qual é a massa dele? Ah mas quando eu tirar eles dois esse valor aqui vai diminuir de 650 gramas porque eu estou tirando 650 gramas Então para calcular a massa de cada bichinho basta eu fazer 900 menos 650 0 unidades menos 0 unidades é 0 Aqui eu troco as centenas por uma centena por 10 dezenas 10 menos 5 5 e 8 menos 6 2 Então cada bichinho pesa 250 gramas A massa de cada bichinho é 250 gramas No item B agora está perguntando qual é a massa do boneco Será que eu consigo calcular a massa do boneco? Veja aqui Vamos voltar aqui Se eu tirar agora o bichinho daqui vai sobrar só o boneco Eu sei que o bichinho a massa dele é 250 gramas Então quando eu tirar vai subtrair 250 Então na letra B eu tenho 650 menos 250 0 menos 0 0 5 menos 5 0 e 6 menos 2 4 Então a massa do boneco é 400 de 400 gramas E na letra C Se colocarmos mais um bichinho na segunda balança quanto ela indicará? Bom ela já está indicando 900 gramas tá Se eu colocar mais um eu vou adicionar Como é um bichinho a massa do bichinho a gente sabe que é 250 gramas Então é 900 mais 250 0 unidades mais 0 unidades é 0 0 dezenas mais 5 dezenas é 5 9 mais 2 9 centenas e 2 centenas são 11 centenas 1 unidade de milhar 1 centena 5 dezenas e 0 unidades Ou seja se a gente colocar mais um bichinho a massa na balança vai ser de 1150 gramas na próxima página temos esse exercício a caixa a seguir vejam aqui tem meio quilograma quando está vazia aqui eu tenho o desenho da caixa fechada e aqui tem o desenho da caixa aberta quando ela está vazia ela pesa meio quilograma Carlos colocou 10 bonecos de brinquedo dentro da caixa e a pesou e a caixa passou a ter 2 quilos quantas gramas tem cada brinquedo então vamos pensar o seguinte eu já sei que a caixa vazia pesa meio quilograma meio quilograma são 500 gramas porque é a metade de 1 quilograma então vamos lembrar aqui que mil gramas mil gramas é 1 quilograma a caixa tem meio quilograma metade de 1 quilograma então a caixa tem 500 gramas só que o Carlos colocou 10 bonequinhos dentro dela e quando ele pesou tudo junto encontrou 2 quilos se 2 quilos se 1 quilo é mil gramas 2 quilos são 2 mil gramas então primeiro nesse peso aqui de 2 mil gramas está incluída a caixa eu primeiro vou tirar a caixa para descobrir qual é a massa total dos bonequinhos então aqui vai sobrar 1.500 gramas então os 10 bonequinhos juntos estão pesando 1.500 gramas então se 1.500 gramas são 10 bonecos quanto pesa um só boneco eu pego 1.500 e divido por 10 dividindo 1.500 por 10 porque os bonecos são todos iguais o resultado é que cada um pesa 150 gramas então a resposta desse exercício é cada brinquedo tem 150 gramas no exercício 3 fala de um tigre um tigre macho adulto tem 220 quilogramas enquanto que a tigresa adulta tem 115 quilogramas vejam que o tigre macho pesa mais do que a tigresa então como que a gente faz para saber quantos quilogramas o tigre macho tem a mais que a fêmea a gente faz uma subtração 220 menos 115 vamos ver quanto que dá eu vou ter que trocar uma dezena por 10 unidades 10 menos 5 5 uma dezena menos uma dezena é 0 e duas centenas menos uma centena é 1 então o tigre macho tem 105 quilogramas a mais do que a fêmea como tarefa vocês vão resolver os exercícios da página 71 a ficha da página 71 que é essa aqui e da página 72 que é essa aqui tá certo por favor anotem que a tarefa é essa e a gente se vê na próxima aula até lá